E ae galera do canal, estamos aqui continuando a nossa série Jurassic Arc Evolved ou Jurassic Road Arc Evolved, Jurassic Park Arc, Arc Jurassic Arc, Jurassic Park, eu não sei, pessoal deixem também uma sugestão de nome para essa série aí ok, por enquanto eu vou chamar de Mundo Jurássico do Arc, ou Road Arc, ah vou chamar de Jurassic Road Arc, Arc Jurassic Road, pronto por enquanto, mas deixe uma opção bem criativa de nome aí para mim certo, deixa o like no começo desse vídeo, se inscreva, ative o sino e para quem não sabe do vídeo anterior eu tive aí uma tragédia e para quem está chegando agora nessa série, se você ver o episódio anterior você vai entender o porquê de eu estar jogando com este humaninho aqui cara, todo robotizado, certo? Mas enfim, vamos começar aqui a nossa série né, nosso segundo episódio, como? Pessoal, como eu disse para vocês que eu quero fazer aí um Mega Jurassic Road com Godzilla, Indominus, Titãs, King of Titãs, Ice of Titãs e tudo mais, todos os monstrões que vocês já viram aqui, eu vou domesticar nessa série, certo? E é claro que para isso eu tenho que ter uma base né, bom, primeiro eu vou me instalar nesse local aqui, porque é alto né, de difícil acesso e assim dificulta que criaturas terrestres possam me atacar, e como minha roupa né, ela voa, então eu poderei abrigar aqui todas as criaturas que eu ir recrutando e depois eu procuro um espaço maior e voo, certo? Vamos abrir caminho aqui nessa parada né, ok, vamos abrir caminho aqui em todos os cantos, muitos de vocês aí apoiaram a ideia e por isso eu continuo aqui aderindo, ok? Hoje nós vamos tentar domesticar uma criatura muito poderosa, cara, e eu espero que a gente consiga para que o nosso parque comece a andar, certo? Eu não vou mostrar todo o processo de construção da casa, porque isso é bem chato, e como eu disse no vídeo anterior, vários youtubers já fizeram, mas como vocês já gostaram aí da ideia de um Jurassic Park no arco né, para a gente recrutar tudo que é monstro, inclusive o Godzilla de asa, aquele Indoraptor que eu faço a série do pai Indoraptor, então, maravilha, vamos nessa, vamos, começando aqui destruir tudo, só que cara, aqui né, como esse aqui é um servidor meio que para você se desenvolver, não demora muito as árvores darem respaldo tá, porque elas não podem crescer né, do zero, então, eu tenho que ir abrindo aqui todas essas áreas, certo? Inclusive ó, com o meu lança-míssel, eu vou lá e abro aqui as, eita não, espera aí, aí, vou tirando as pedras do caminho também, fi, aqui nós é, nós é, ih, não tá dando para tirar não, não dá para tirar em cima do animal, é isso? Da bazucona, bazucona, dois, três, aí, e eu acho que eu estou sem munição, não sei, é aqui ó, vamos botar uma munição elétrica nela, pronto, agora, agora as pedras não saem do nosso caminho, vamos ver, vamos abrir o caminho para a nossa base, fi, já era, menino, abri caminho aqui, só que o lado, eita nós, eu estou me eletrocutando aqui, meu Deus, eu estou preso na minha eletricidade, Jesus, ai, ai, opa, minha roupa voando? Ah, é, eu lembrei que se eu apertar espaço duas vezes, eu pulo com minha roupa, né, aê, mano, tem que fazer um negócio bem de longe, porque minha roupa, ela é, é, ô, minha arma é elétrica, então eu me paraliso, sem querer, vou quebrar essas rochas, tudo, fi, abrir passagem para nossa casita, vamos embora, isso, destrói, oxe, destruiu não, perdi bala, vamos lá, bom, eu vou começar colocando essas construções aqui, pessoal, inclusive se vocês tiverem ouvindo um ruído estranho, é só porque eu estou construindo mais, tá, elas são fabricadas aí dentro do meu inventário, isso vocês já devem saber, é, eu já construí esse pedaço aqui, eu vou deixar o lobo em casa mesmo, e agora eu vou tentar fazer um roubo de ovos, ou quem sabe domesticar alguma criatura, e para a gente não correr risco de perder a nossa primeira criatura, né, infelizmente eu tinha outras, mas aquele indôminos acabou destruindo todo mundo, então vamos com toda precaução e toda cautela possível, vamos embora. Mano, olha o tamanho daquele pítero, cara, caramba, aquilo ali não é um pterossauro, não, aquilo é um rodam, meu irmão, nossa, peraí, velho, isso é, esse foguete meu, ele só fica me levando para cima do bicho, cara, mano, o que é aquilo ali perto dele, velho? Peraí, vamos na maciota, vamos andando, peraí, vocês viram minha bota anti-impacto? Vou descer aqui, caramba, o bagulho é o rodam, meu irmão, vamos lá, vamos com toda cautela, vamos dar uma olhada aqui no ambiente, tudo certo, ainda bem que eu não me preocupo com dano de queda enquanto eu tiver essa roupa aqui, né, e eu tenho bastante material, então é bem tranquilo em questão da gente explorar, cadê o bicho, velho? O bicho some da minha frente, cara, olha ali, olha os olhos do bicho, meu irmão, pegando fogo, cara, eita, vou até tomar cuidado para ele não me ver, vamos lá, vou deitado aqui, cara, para ele não me ver de jeito nenhum, só que eu cheio dessas luzes, acho difícil isso não acontecer, hein, vamos lá, vamos na coca mesmo, devagarinho, mano, é um ovo, olha, tem um ovo ali embaixo do bicho, cara, ah não, velho, mano, para o nosso time um bicho desse tamanho já seria tudo de bom, cara, vou ter que tomar cuidado, porque, meu irmão, se ele me ver, eu tenho que dar no pé, que esse bicho não deve morrer fácil não, cara, vamos lá, todo mundo asqueroso e hostil, todo o cuidado possível, calma, cautela, calma, garoto, calma, eita, nós me viu, ai, não, 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 corre, pega o ovo, pega o ovo, pega, peguei, vambora, vamos dar no pé, corre, 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 Ih, rapaz, mano, meu Deus do céu, corre, vamos, 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 cadê o bicho, cara, mano, mano, bala nele, cadê o bicho, cara, caramba, velho, corre, 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 meu Deus do céu, corre, eita, nosso bicho não está deixando a gente correr, velho, mano, corre, o bicho desistiu tão fácil assim do ovo, o bicho desistiu fácil ou morreu, isso aqui é ele morto? Oxê, como será que esse bicho morreu, cara, é eu, hein, mano, o bicho morreu, só que eu estou com medo de me aproximar e ser uma armadilha, cara, eu não sei se ele está fingindo, mas a cor está diferente, eu não sei se é ele, cara, velho, eu prefiro não arriscar, ah, ó, outro brilho lá, ó, não vai nessa, fi, nem ele não, ó os olhos dele lá longe, oxê, mano, o que é isso aqui, cara, o bicho está, o bicho está soltando fumaça pela bunda aí, é um alfa, mano, consegui um ovo do Rodan, meu irmão, vocês viram o tamanho desse pítero? Mas, velho, eu tenho que voltar lá para averiguar se ele morreu ou não, cara, eu vou voltar lá, velho, na moral, vamos lá ver, vou com todo o cuidado possível. Nossa, que susto, velho, mano, o que é aquilo ali? Vê, eu não tinha visto, caraca, meu Deus do céu, dá no pé, dá no pé, fi, nossa, velho, olha quem está lá no meio, ó, caramba, cara, mano, estou fora, vou para casa que eu ganho mais, cadê minha casa, cara? Mano, olha ali, ó, velho, um Godzilla na parada e está explicado, né, fi? Uh, eu vou dar aí no pé, bem longe daqui, mas espera aí que eu tenho que voltar para casa, na verdade, né? Ali, minha casa é para lá, por enquanto minha casa é para lá, vamos lá, vou botar esse jatinho para andar aí, vamos embora. Mano, eu precisava ganhar umas necessidades nesse pítero, está muito devagar, cara, eu tenho que arrumar um meio de transporte melhor. É, eu estou tendo esse Rodan que eu acabei de capturar, né? Já é uma boa. Pessoal, deixem aí uma sugestão de nome para o meu Rodan, hein? Quero ver, pessoal, uma sugestão bem boa aí nos comentários, certo? Seu comentário é muito importante. E comente aí o que você está achando dessa série de uma exploração aí com o Mano, ok? Vamos embora para casa. Enfim, Lar do Cilar, bom, Lar quase do Cilar, né? Nossa casa não está completa, mas já temos um ovo aqui de um Rodan, cara, e eu quero ver no próximo vídeo esse ovo nascendo, então comenta aí, quero ver no próximo vídeo o ovo nascendo. E já deixe uma sugestão de nome aí para esse Rodan. Só que eu descobri uma coisa, ó, cara, olha só, é... Celestial Egg, cara, peraí. É... Ali, ó, Celestial Egg, e eu estou meio estranhando, porque o Rodan não é uma criatura celestial. Aí eu não sei, mas parece que ele não está fertilizado, vou ter que fazer algum processo de fertilização, eu não sei, mas a gente vai dar um jeito para esse ovo nascer, e eu quero ver o que que está aí dentro. Então, ok? Deixado por humano. Hum... Sei não, hein? Pode ser que aquele ovo não era do Rodan. Não sei, mas quando ele nascer, a gente vai saber. Então, deixe seu comentário aí se você quer que essa série continue, se inscreva, ative o sino e... Toma! Vamos nessa! Até as próximas! Pessoal, eu acho que esse ovo aqui... Não, não sei, cara. Vamos deixar para a gente ver no próximo vídeo mesmo. Vamos ver no que que vai dar. Certo? Então, valeu! Até as próximas! Agora eu vou pegar o meu lobo de volta ali e tchau, porque ele está lá embaixo.